Pensa, João, onde é que a diretora colocaria uma peça de Teremim? Esse foi Tego em flagrante. A ajuda chega logo. A gente precisa falar o que faz dele, gente. Você sabe quem são? Pedi uma a dois acompanhantes pra vir pra gente. Eu vou. Eu quero ir também. Quem é você? Ainda não me responde. Espera, espera, vem aqui. Nesta sexta, 9h15 da noite. Olha ele ali. As Aventuras de Poliana.